To Slade To Slade Bitch Slade Missen Rockeros Parti a minha guitarra Andando na rua Slade Versace na minha camisa A beta saque e paralisa Palça apertada é gringa Mano eu como essa mina Mano eu como essa mina Bem confortável a minha camisa Usa no braço no mano atira Slade é um roqueiro de fato Slade é um trapeiro de fato Os inimigos não passam de rato Eu to comendo essa mina no carro Parti a guitarra sou louco de facto Parti a guitarra sou louco de facto Parti a minha guitarra Parti a minha guitarra Parti a minha guitarra Ei Seine Diamante na minha guitarra Contuna na minha guitarra Ei Acorde de ouro em barra Tomando a cena na marra Yeah Yeah Bolsa o gol do palça apertada Ei Ao meu redor só vejo click Rockstar Ao meu redor só vejo click Trapstar Ei Yeah Imagina eu be rich Solando uma bici rich Andando abalando na street Andando abalando na street Ao meu redor só vejo click Trapstar Rockstar Trapstar 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 Ao meu redor só vejo click Rockstar 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 Ico de Park e DJ Allen Soquei meus fãs Eles falaram Pari-pari Ei mano a vida não é só pari-pari Salve Rafa Moreira Ei 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 Não pare não pare Meus manos todos avante Não pare não pare Eu sei Futuro é abstrato Jay-Z que nem o West prepara o contrato Modo incêndio de fato Frequência que assusta a terráqueo Ei Ao meu redor só vejo click Trapstar Trapstar Ao meu redor só vejo click Yeah Incêndio Yeah It is me Is me Is me Is me Are A CIDADE NO BRASIL